Então, pessoal, bom dia de novo, né? Estou gravando aqui agora. Vamos nessa semana... Essa parte da matéria, essa penúltima parte, né? Que vai ser essa semana e a próxima, vai ser bem tranquila, porque basicamente a gente vai lidar com dois tipos de problemas, tá? A gente vai lidar com o problema dos sistemas de equações diferenciais, que a gente vai discutir isso hoje, e a gente vai lidar com outro problema, que é a equação de Euler-Cochir, que a gente vai falar semana que vem. A equação de Euler-Cochir vai ser importante para introduzir o assunto da última parte, que é a resolução em série de potência, e a gente vai chegar lá nas últimas duas semanas agora do mês de outubro. Então, só para a gente conversar aqui um pouco a respeito da questão dos sistemas, que é o que a gente vai lidar hoje especificamente, sistemas de Edo são bem comuns. por exemplo, se vocês tiverem acesso aí nesse momento à lista de exercício de vocês, nós temos aí na questão número 3, não estou preocupado aqui com a parte de modelagem, tá? Eu vou pular essa etapa da modelagem, vocês podem depois, vocês até que são estudantes de física vão ser capazes de entender isso até melhor do que eu, mas aqui a gente tem um sistema, por exemplo, na questão número 3, tá? Só para a gente ver aqui, entender de onde surgem os sistemas de Edo, nós temos um sisteminha, nós temos um sistema massa-mola aí, que é formado por três molas, duas massas, tá? E aí, por exemplo, se você de alguma maneira coloca esse sistema em movimento, por exemplo, pegando uma dessas massas e puxando ela, por exemplo, para baixo, por exemplo, pegando a massa número 1 e puxando ela para baixo, esse sistema claramente vai entrar em movimento, então essas duas massas vão passar a se movimentar dentro desse contexto aí. E aí, como que você prevê, né, a posição dessas massas com o tempo? No final das contas, de acordo aí com o que está descrito aí no problema, a posição das massas com o tempo vai ser regida por esse par de Edo's aí, né? Isso eu estou falando da questão número 3, espero que vocês estejam com ela, com essa questão aberta aí, pelo menos para fazer sentido. Acho que é melhor desenhar aqui, né? Estou conversando, conversando, olhando para o desenho, mas não estou desenhando. Só para fazer sentido aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, duas massas, três molas, então a gente tem um sistema aí mais ou menos dessa forma e a gente vai pegar uma dessas massas aqui e vai, por exemplo, puxá-la para baixo. E na hora que ela puxar para baixo, todo esse sistema aí vai se movimentar. E esse sistema aí que contém tem três molas, né? Com a mesma constante, todas essas molas têm a mesma constante, elas... aqui, M1 e M2, que têm também o mesmo peso, tá? Tem a mesma massa, quer dizer. Elas, quando eu coloco esse sistema em movimento, isso vai levar... usando aqui, basicamente, a segunda lei de Newton, vai levar... vai levar... vai levar esse sistema de demanda aqui. Ok? Deixa eu só montar aqui. E a questão, né? Que a gente quer... interessado em resolver, é como que a gente resolve isso, né? E aí tem algumas maneiras, tá? Então, primeiro... primeiro ponto, né? Os sistemas são comuns, eles aparecem, tá? Não é um objeto fictício da matemática, não. Principalmente para vocês, que são da física, né? Esses objetos palpáveis são até mais presentes. Então, a matemática é um pouco mais abstrato, mas para vocês eles são um pouco mais concretos, tá? Então, eu tenho aí, nessa situação, eu tenho a CDS sistema. Então, a primeira coisa é, eles existem, né? Nós temos aí um exemplo disso. E a segunda pergunta, lógico, é, como que resolve isso? que talvez seja a pergunta mais difícil de responder, né? E a gente tem algumas formas de resolver problemas desse tipo, tá? A gente tem algumas formas de resolver problemas desse tipo. E a primeira abordagem que a gente pode pensar é no seguinte. É numa abordagem que envolve a transformada de Laplace. Existe uma outra abordagem que é uma abordagem até mais enjoada, diria assim, de trabalhar, que é usando alto valores e alto vetores, mas eu acho que vocês não viram esse assunto. Confirmam? Vocês não viram alto valores e alto vetores? Pelo menos não aqui nesse curso de física. Alguém confirma pra mim aí se vocês estudaram isso ou não? Sim, não, talvez. Por enquanto ainda não. Vocês não viram mesmo, né? Não, é só uma informação importante que eu preciso ter. Tá, então assim, essa é uma abordagem. Não é uma abordagem prática, não, de qualquer forma, tá? Acho que o ideal é que a gente use uma abordagem que seja mais inteligente no sentido da praticidade, que eu quero dizer. Então, essa abordagem usando alto valores e alto vetores. Além de vocês não terem lidado com o assunto ainda, de alguma forma, ela, de forma geral, não é uma abordagem prática, tá? Ela tem a sua relevância, ela tem a sua relevância, como eu posso dizer, teórica, mas ela não é prática de forma geral pra resolver um sistema como esse. Por exemplo, pra resolver um sistema dois por dois como esse, ela vai dar um trabalho. E aí a nossa abordagem principal vai ser, de fato, usando a transformada de Laplace, que é a que a gente estudou, tá? E é como que a gente abordaria, né, esse problema usando a transformada de Laplace. Então, a gente vai abordar do jeito que a gente abordou o outro, os outros problemas até então, deste módulo. e o interessante em usar a transformada de Laplace aqui, só pra gente finalizar essa discussão, antes de partir mesmo pros cálculos, é que na hora que a gente aplicar a transformada de Laplace neste problema, por exemplo, especificamente da questão número 3, né, que a gente tem esse sistema massa-mola de duas massas aí, é que a gente vai algebrizar o problema e a gente vai acabar transformando este problema que é uma, que é uma, um par de Edo's de segunda ordem, né, porque observem aqui que eu tenho duas, né, derivadas de ordem 2 aqui, então isso aqui é um sistema de segunda ordem, eu vou transformar esse sistema de segunda ordem numa equação algébrica, num sistema, desculpa, de equações algébricas, lineares. Então, isso é muito prático pra gente resolver sistemas lineares dois por dois, é relativamente tranquilo, né, pelo menos deveria ser, tá, então, a nossa abordagem aqui vai ser, né, só pra concluir aqui a nossa discussão inicial, vai ser via transformada de Laplace, como já era esperado, né, então a gente vai usar ela aqui pra resolver o nosso problema. Então, como que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte, olha, eu vou considerar, a gente vai considerar como sendo G de S, G1 de S a transformada de Y1 e eu vou chamar de G2 de S a transformada de Y2, certo? E aí, a gente sabe, né, a gente já aprendeu aí, vocês já até fizeram uma prova com relação a esse assunto, que quando eu aplico a transformada de Laplace, né, por exemplo, na segunda derivada da função Y1, isso, na verdade, tem uma relação com quem? a gente tem uma relação com o, com esse G1 de S aqui que a gente definiu, e qual que é a relação? A relação vai ser S ao quadrado, G1 de S, menos o Y de zero, vezes S, menos o Y linha de zero, tá certo? E aí, isso, claro, vale também pra segunda, pra segunda derivada da função Y2, né, isso aqui é uma regra da segunda, que é uma propriedade, na verdade, da transformada, né, a gente já fez problemas com relação a isso, isso aqui deve ser a princípio tranquilo pra vocês, Y2, 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 certo? E deixa eu só ver aqui se neste problema especificamente a gente tem alguma condição inicial específica que a gente tem que lidar. Deixa eu só ver aqui. Construção de escopos de uma ação ligados a um conjunto de três molas, deixa eu só ver se tem alguma condição inicial que a gente tem que considerar. Está desconsiderando o amortecimento, não, de fato não tem, tá? E aí, portanto, a gente tem isso aqui, beleza? Então, quando a gente aplicar nesse sistema individualmente a transformada de Laplace em cada uma das equações, então, observe que aqui a gente vai aplicar a transformada nessa equação e a gente vai aplicar a transformada em toda a segunda equação. Então, a gente vai fazer isso individualmente, tá? Então, quando a gente aplica a transformada aqui, né, em ambas as equações, a gente vai conseguir o seguinte, a transformada de Laplace em ambas as equações, as EDs ali do sistema, a gente vai conseguir, então, na primeira vai ser o seguinte, na primeira a gente vai usar a linearidade da EDO, desculpa, a linearidade da transformada de Laplace, então, a gente vai ficar com o seguinte, olha, vai ficar com o sistema, mas a gente vai ficar com o sistema assim agora, vou escrever já direto, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamem, gritem aí, aqui vai ficar G1 menos Y1 de 0 S de sapato menos Y1 de 0 igual a menos K vezes G1, né, porque o G1 é a transformada deste cara aqui, e agora eu vou olhar para o transformado dessa diferença aqui, então, vai ficar mais K G2 menos G1, e aí a gente vai ter um equivalente aqui para baixo, então, S ao quadrado G2 menos Y2 zero S menos Y2 linha zero igual a menos K, então, a diferença aqui é G2 menos G1 menos K G2, certo? E aí aqui eu vou observar o seguinte, quem que eu quero, quem que eu quero conhecer? Eu quero conhecer quem que é o G1 e quem que é o G2, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar G1 tudo que tem de G1 e G2 aqui, vou passar tudo para o lado esquerdo, e tudo que eu tenho de G1 e G2 na segunda equação, eu vou passar para o lado esquerdo também, para ficar com o seguinte, olha, então, vamos reescrever aqui, então, o que que eu tenho de G1? Então, eu vou botar o G1 em evidência aqui, G1 de S, então, em evidência eu tenho S ao quadrado, aí eu tenho esse G1 aqui, quando eu passar para lá, ele vai ficar mais KG1, eu tenho esse outro G1 aqui, então, eu tenho 2KG1 aqui, não é isso? Eu tenho menos 2KG1, então, aqui vai ficar mais 2KG1, ou mais 2K, na verdade, não é? Eu já coloquei o G na minha evidência, mais 2K, tá ok? Aí, aqui, eu tenho G2, eu tenho apenas esse termo aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, menos KG2, vou botar assim, pode ficar igual, Multiplicado por K aqui, tá estranho, né? Acho que é melhor fazer o contrário. K, vezes G2, e vou fazer o contrário aqui, para ficar igual. S ao quadrado, mais 2K, vezes G1 de S, pronto, aí sim, não tem confusão, né? Então, isso aqui, eu estou multiplicando G1, observe, eu tenho S ao quadrado aqui, eu tenho 1K aqui, eu tenho outro K aqui multiplicando G1, né? Por isso que eu tenho 2K aqui, como eles estão menos aqui, passa para o lado de lá positivo, então, acho que a princípio está tudo certo. E aí, o que não tem G, nem 1 nem 2, eu vou passar para o lado direito, e o que não tem G, nem 1 nem 2, é isso aqui, né? Tá? E eu vou ficar com isso aqui, Y0S, mais Y1 linha 0, beleza? E vou fazer esse mesmo processo para a segunda equação, então, eu vou pegar o que tem G1, e o que tem G2, que está do lado de cá, vou passar para cá, e aí eu vou observar o seguinte, que eu tenho aqui, ó, menos vezes menos mais, quando eu passo para o lado de cá vai menos, então, eu tenho menos KG1, menos KG1 de S, tá? Mas, aí eu vou ter alguma coisa aqui, S ao quadrado, e aqui esse S ao quadrado aqui, certo? E aí, o que está em G2 aqui, tem 1KG2 aqui, tem o outro KG2 aqui, então, vai ficar mais 2KG2 aqui, né? Exatamente como ficou na primeira equação, tá? E aí, o que não tem G1 nem G2, vou passar para o lado direito, fiz a mesma coisa aqui que eu vou fazer, então, todo esse termo aqui, né? Essas duas parcelas, elas vão passar para o lado de lá, então, eu vou ficar com Y2 zero de S mais Y2 linha zero, perfeito? E aí, observe o seguinte, eu tenho agora um sistema algébrico, né? Quais são, o que que eu quero descobrir, qual que é o meu objeto aqui, o que que eu pretendo? Eu pretendo encontrar quem é o G1 e quem é o G2 em função de S, que na verdade vai me dar a transformada da função Y2 e depois eu vou inverter a transformada, então, isso aqui que está aparecendo, esses caras aqui, o G1 e o G2, são os objetos que eu quero resolver, e aqui nada mais eu tenho do que um sistema linear, tá certo? Um sistema linear com duas equações, são esses dois aqui, e duas incógnitas, que são G1 e G2, perfeito? com isso, com isso, com isso, com isso, se vocês preferirem também, só para deixar anotado aqui, eu posso lidar com isso aqui, inclusive, de forma matricial também, tá? Para quem gosta, por exemplo, de usar aí, a regra de crâmer ou coisa assim, né, que acha mais tranquilo usar, a gente pode, inclusive, visualizar esse sistema linear de forma matricial também, não tem problema, que a gente não vai resolver usando forma matricial, porque a gente não precisa, né, dá para a gente resolver usando um caminho mais fácil, pelo menos eu prefiro sempre, tá? Mas, enfim, só para vocês visualizarem, talvez, com mais detalhes, que a gente tem aqui, né, o sistema linear, então, aqui a gente tem a matriz dos coeficientes, a gente tem aqui, né, as variáveis que a gente quer descobrir, e a gente tem, é, aqui o, a parte linear aqui do sistema, né, a parte fixa aqui, que depende, na verdade, das condições iniciais do problema, tá ok? E aí, vamos lá, como é que a gente faz, então, para resolver aqui? A gente pode resolver do jeito mais simples possível, posso, por exemplo, multiplicar, essa equação aqui, ó, K, multiplicar essa aqui por S² mais 2K, e somar as duas coisas, né? Então, essa é uma opção, tá certo? Quando eu faço isso, o que que vai acontecer quando eu fizer esse processo, esse procedimento aí? Quando eu fizer esse procedimento, deixa eu só ver se vai dar certo aqui, então, eu vou ficar com K, S² mais 2K, eu vou cortar o G1, né, eu vou cortar essa primeira parte aqui, né, então, aqui vai ficar K vezes esse termo, aqui vai ficar menos K vezes o mesmo termo, quando eu somar os dois, essas duas partes se anulam, e vai, e eu vou obter aqui o G2, eu vou ficar com o seguinte, ó, eu vou ficar com, eu vou ficar com, fazendo essa operação aí que eu sugeri, tá? Deixa eu só colocar isso aqui entre parênteses, isso aqui mesmo, é só uma observação, que eu quero, pelo menos, é resolver usando o método padrão aqui, na hora que eu fizer isso, eu vou ficar com isso aqui, S² mais 2K² menos K², tudo isso vezes o G2, não é isso? Tudo isso vezes o G2 de S igual, na verdade, K vezes Y1, zero de S mais Y linha de zero mais S² mais 2K vezes toda essa parte aqui, tá ok? E aqui eu vou ter Y2, zero de S mais Y2 linha zero, fechou aí, perfeito? E aí pronto, o que a gente faz agora? A gente pega, a gente quer isolar o G2, a gente quer saber quem é o G2, então essa parte aqui eu vou passar dividindo para obter um negócio que vai ficar muito feio, que vai ser isso aqui, G2 de S vai ser então A Y1, zero de S porque eu escolhi esse problema para começar a primeira vez então aqui S é o contrário do G2, da escada do G2, da escada do G2, da escada do G2, da escada do G2, mais deve estar pensando assim, esse pessoal é doido porque esse problema dá muito trabalho é um problema bom para descrever, não para inventar essa transformada aqui, vai dar um trabalhão e aí como vai dar um trabalhão vou deixar para os exercícios pronto, aí a gente tem aqui isso é o G2 isso aqui é a função de transferência da variável dependente Y2, tá? E aí só para a gente ver como que a gente faria para encontrar o G1 seria basicamente a mesma coisa, a gente só vai multiplicar aqui invertido, né? Certo? A gente vai trocar aqui ao invés de multiplicar por K eu vou multiplicar por S2 mais 2K e aí vou multiplicar a equação de baixo por K na hora que eu somar as duas eu vou cortar o G2 e aí eu vou conseguir deixa eu ver aqui se eu consigo escrever direto eu vou conseguir mostrar que o G1 de S ele vai ser praticamente a mesma coisa, né? só vai trocar a ordem aqui vai ser S ao quadrado mais 2K vocês entenderam o processo, né? Y0S mais Y'0 mais K que mais K é mais K, tá certo? mais K aí Y2 0S mais Y'2 tudo isso dividido pelo mesmo pelo mesmo pela mesma coisa ali que é o S ao quadrado mais 2K 2K e aqui S ao quadrado então esse processo de resolver que agora vai dar um trabalhinho, né? vai dar um trabalhinho grande, na verdade um trabalhinho grande então a primeira coisa eu vou só começar a esboçar a solução e vocês terminam, tá? eu vou pegar um problema mais fácil acho que agora vocês já entenderam o procedimento do que precisa fazer mas eu vou só esboçar o final da solução aqui pra vocês concluírem então é preciso resolver o G1 e G2, né? claramente a solução é muito parecida, tá? porque afinal de contas percebe-se que é basicamente a mesma coisa que depende que depende basicamente dos mesmos parâmetros então se a gente conseguir fazer um o outro sai quase que automaticamente, tá? não que é automático mas sai com bastante com bastante semelhança e aí pra gente começar a resolver esse problema a primeira coisa que eu vou ter que observar é o seguinte olha aqui embaixo eu tenho uma diferença de quadrados observe eu vou notar que S ao quadrado mais 2K ao quadrado menos K ao quadrado na verdade é uma diferença de quadrados então eu posso escrever isso aqui como sendo S ao quadrado mais 2K mais K vezes S ao quadrado mais 2K menos K tá certo? isso aqui na verdade eu posso escrever como sendo S ao quadrado mais 3K mais 3K vezes S ao quadrado mais K K é a constante da mola né? como ela é a constante da mola ela é positiva lembrando aqui que tá ok se isso aqui é verdade então aqui embaixo eu vou ter esse produto beleza? se aqui embaixo eu vou ter esse produto eu vou ter que fazer o seguinte agora pra cada uma dessas parcelas aqui então observe eu vou pegar essa primeira parcela aqui como referência então essa primeira parcela aqui eu vou só escrever um percebo agora aqui ó então note que percebo aqui né? dá pra não ficar dois note aqui nessa primeira parcela que a gente tem isso aqui falei que a alogia você já deve tá querendo me matar né? a gente tem isso aqui S ao quadrado mais K S ao quadrado mais 2 3K e aí aqui neste ponto especificamente aqui neste ponto especificamente então tô olhando pra este primeiro né? essa primeira parcela que tá aqui é eu vou ter que decomponência em frações parciais mas como que a gente decompõe isso aqui em frações parciais? a gente decompõe isso aqui em frações parciais S da seguinte maneira tá? então isso aqui ó eu vou escrever da seguinte maneira A S mais P de bola sobre S ao quadrado mais K mais C S mais D de dado sobre S ao quadrado mais 3K por quê? porque este fator aqui ele é redutível né? as raízes desse polinômio e as raízes desse polinômio pelo fato do K ser um número positivo esses dois fatores aqui que eu tenho multiplicando são irredutíveis nos reais significa que eles não tem raiz real vão ter raiz mas as raízes são complexas né? então na hora da decomposição da infrações parciais eu preciso decompor dessa forma aqui ok? beleza? na verdade na verdade na verdade tem um detalhe aqui né? tem um detalhe que o polinômio que aparece aqui em cima é esse é o cubo nossa ainda tem que fazer uma divisão de polinômio aqui mas acho que ainda assim sai né? acho que ainda assim sai não preciso porque o polinômio de baixo aqui tem ordem 4 o de cima tem ordem 3 então tá certo não, tá certo tá certo sim tá certo sim tudo certo se a gente fizer as frações parciais se a gente for precisar só escrever assim a gente não tem fator repetido quando eu fizer a multiplicação deste por este eu vou ter um polinômio de ordem 3 tá tudo ok quando eu multiplicar este por este eu vou ter um polinômio de ordem 3 também tá tudo ok não, tá tudo certo a decomposição tá ok e aí a questão agora é achar usar BCID pra este cara aqui só que eu tenho que achar uma decomposição em frações parciais pra este eu tenho que achar uma decomposição em frações parciais pra este eu tenho que achar uma decomposição em frações parciais pra este eu tenho que achar uma decomposição em frações parciais pra este cara aqui ou seja eu vou ter que achar são 4 vezes 4 são 16 16 constantes né? que a gente vai ter que achar tá? porque são 4 pra cada parcela né? 4 pra cada uma dessas parcelas aqui ou seja isso vai dar um trabalhinho né? e aí a partir daqui eu acho que já deu pra entender qual que é o procedimento vamos tentar usar assim não talvez não tenha sido um bom exemplo pra começar eu queria né? que fosse um exemplo que tivesse uma uma motivação mas talvez seja mais fácil a gente fazer um exemplo numérico mais simples né? que a gente consiga executar ele do começo ao fim aqui sem demorar duas horas então eu vou fazer o 2 letra A eu acho que o procedimento só deixar um notado aqui que é a questão 3 eu acho que apesar apesar da dificuldade inerente desse processo é eu acho que deu pra deixar claro qual quais são os passos que tem que seguir pra gente chegar na solução então só pra gente deixar agora pra gente fazer um um exemplo numérico que a gente consiga executar todas as tarefas do começo ao fim vou fazer esse 2 letra A aqui só pra gente não ficar com só um problema pela metade né? então a gente tem aqui é é é é um sistema só que a gente tem uma diferença considerável aqui esse é um sistema de primeira aula tô só notando aqui Y linha deixa eu só conferir se tá certo mais 4Y2 3Y1 menos 2Y2 e ele deu duas condições iniciais aqui Y de 0 é 3 Y2 de 0 é 4 a gente tem esse o sistema com duas condições iniciais tá? o processo é o mesmo tá pessoal? então agora que a gente já sabe então a gente vai aplicar a transformada de Laplace em cada um dos lados tá? e aí quando a gente aplicar a gente vai usar o fato que então vou deixar no contato aqui a gente vai usar o fato que a transformada de Y linha ela é quem? ela é S vezes G1 e a transformada e aqui vai ser o S vezes G2 menos Y2 zero que neste caso vai ser S menos G1 menos 3 e aqui vai ser S G2 menos tá? beleza? então esse fato aqui é um fato conhecido é o mesmo fato que a gente usou só que ele em cima como a gente estava com o sistema de segunda ordem a gente tinha segunda derivada quando é segunda derivada que aparece um quadrado né? aparece mais uma parcela aqui enfim como a gente está aqui com primeira ordem ou seja primeira derivada a gente tem isso aqui foram dados esses valores aqui ó esse exemplo vai ser bem mais tranquilo do que o outro porque a gente vai conseguir escrever mais claro né? quais são as soluções aqui quais são qual que é a equação então quando a gente aplicar a transformada de Laplace nessa primeira equação eu estou usando a mesma notação tá? que é a transformada de Y da G1 e a transformada de Y2 da G2 só para ficar mais fácil de escrever que poderia ser F1 enfim que vocês preferirem quando a gente aplicar a transformada em cada uma das equações a gente vai ter o seguinte quando a gente aplicar a transformada na próxima equação a gente vai ficar assim com S G1 menos 3 igual a menos G1 mais 4 G2 e na segunda equação a gente vai ficar com S G2 menos 4 igual a 3 G1 menos 2 G2 e aí a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento que eu descrevi no momento anterior então tudo que tem G1 e G2 eu vou passar para o lado de lá o que não tem G1 e G2 eu vou passar para o lado direito tá? então aqui a gente vai ficar com S mais um G1 tá certo? já tem S G1 aqui mas quando eu passar esse G1 para lá ele vai positivo então vai ficar S mais um G1 menos 4 G2 igual a 3 então essa vai ser a primeira equação e a segunda equação vai ser menos 3 G1 né? que eu vou passar esse cara para o lado esquerdo eu vou passar esse para o lado direito e aqui vai ficar mais S mais 2 G2 igual então eu tenho esse sistema aí que é relativamente ok da gente resolver eu posso fazer o mesmo processo que eu descrevi no passo anterior então eu posso multiplicar por exemplo deixa eu só deixa eu fazer deixa eu fazer diferente aqui deixa eu copiar esse aqui é bem mais fácil do que o anterior mais fácil de calcular mais fácil de ver mais fácil de ver o passo a passo é idêntico mas o processo de solução é bem mais tranquilo então eu vou multiplicar aqui só para ficar claro eu vou multiplicar aqui por S mais 2 e eu vou multiplicar o de baixo por menos 4 tá? e vou somar as duas equações então na hora que eu fizer isso o que vai acontecer? então o que tem em G2 eu vou cancelar eu acho que isso fica claro né? porque eu tenho aqui menos 4 em cima então eu estou multiplicando aqui por menos 4 eu tenho S mais 2 embaixo vou multiplicar por S mais 2 em cima e aí quando eu multiplicar e fizer a composição aí no caso essa parte vai sumir e aí eu vou ficar com o seguinte S mais 1 vezes S mais 2 G1 mais 12 G1 igual 3S mais 2 menos 16 certo? aqui eu vou ter um trabalhinho extra né? porque eu vou ter que expandir eu tenho que isolar o G1 né? então eu vou ter que expandir esse polinômio aqui e esse polinômio aqui vai ficar assim vai ficar com G1 de gato aqui em evidência vezes então vai ficar S ao quadrado mais 3S mais 2 mais 12 tá certo? aqui vai ficar S ao quadrado vai ficar 2S mais 1S dá 3S 1 vezes 2 dá 2 esse 12 tá sobrando eu vou somar aqui aqui vai ficar então o mesmo 3S mais 2 menos 16 e aí só pra gente ver se isso aqui vai dar alguma coisa boa aqui vai ficar S ao quadrado mais 3 S de sapato mais 14 igual a 3S S mais 2 menos 16 beleza? antes da gente prosseguir antes de eu passar esse termo dividindo pra isolar o G1 eu quero ver se esse cara tem raiz tá? que isso aqui vai ajudar a gente a a a a a a a gente continuar aqui vamos ver se isso aqui tem raiz né? antes de eu passar ele dividindo então vou calcular o delta aqui no cantinho vou calcular aqui amarelo o delta desse cara vai ser aqui 3 ao quadrado menos 4 vezes 12 isso aqui dá nem negativo né? isso vai dar 56 menos 9 né? desculpa 9 menos 56 dá negativo então não tem raiz real tá bom aqui não tem a gente deixa sem né? eu vou ter que fazer outra coisa aqui né? então isso aqui não tem raiz real mas não tem problema né? não tá tudo perdido é eu vou ter que escrever isso aqui usando uma a gente vai ter que escrever isso aqui fugiu a palavra do termo a gente vai ter que completar quadrados aqui tá? a gente vai ter que completar quadrados aqui então isso aqui a gente vai ter que escrever como sendo o seguinte isso aqui é S ao quadrado mais 2 vezes 3 sobre 2 vezes S mais 9 quartos mais 14 menos 9 quartos então a gente tá completando quadrados aqui tá bom? isso aqui é 3S mais 2 menos 16 e aqui a gente vai ficar com algo muito simpático na verdade não tanto isso aqui vai ficar S mais 3 sobre 2 ao quadrado tá? menos 9 quartos dá 56 menos 9 deixa eu ver quanto é que dá isso aqui na minha altura tá? 14 vezes 47 mais 47 sobre 9 e portanto eu vou encontrar o meu G1 aqui então agora eu vou isolar o meu G1 o meu G1 aqui de S ele é quanto? ele é 3S mais 2 menos 16 dividido por S mais 3 meios ao quadrado mais 47 sobre vou botar no 9 aqui mas é 4 né? sobre 4 sobre 4 tá bom? Lascou, né? o que a gente faz agora? quem poderia me dizer? na verdade nosso problema já está bem perto de finalizar alguma sugestão aqui, ó a gente viu que a gente viu algumas propriedades e essas propriedades estavam relacionadas com o seguinte a gente viu que vou tentar pegar a propriedade aqui só para não escrever errado só para conferir aqui no livro que é a propriedade do deslocamento que a gente vai usar aqui a propriedade do deslocamento a gente tem aqui, ó uma uma diferença aqui, ó S mais 3 meios só para não escrever errado para não ter o que dizer também quando a gente multiplicar isso mesmo está certo eu estava correto então aqui, ó observe o seguinte a gente tem a seguinte propriedade quando a gente faz a transformada de Laplace de uma exponencial de CT vezes uma F isso na verdade corresponde a transformada da função F só que com deslocamento ser unidades tá ok o que isso quer dizer bem observe o seguinte olha o que a gente tem aqui embaixo quando a gente tem um termo que ele é S ao quadrado mais algum outro número ao quadrado a gente está ligando quando a gente tem eu quero dizer o seguinte quando a gente tem essas duas possibilidades aqui a gente pode ter a possibilidade A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado ou S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado quando a gente tem isso aqui a gente tem a transformada do seno de AT isso aqui é a transformada do seno de AT quando a gente está nesse segundo caso isso aqui é a transformada do cosseno de AT certo? então o que a gente está envolvido aqui nesse processo disfarçadamente está envolvido aqui nesse processo está relacionado com uma transformada de seno de cosseno só que como eu tenho esse deslocamento aqui como eu tenho esse S mais alguma coisa a gente tem uma exponencial envolvida também então o que eu quero fazer é o seguinte eu vou tentar decompor isso aqui em uma soma de duas parcelas que pareçam o máximo possível com isso aqui ok? beleza? então o que eu quero dizer é o seguinte eu vou expandir o termo aqui de cima para fazer uma consideração importante isso aqui vai ficar feita essa análise aqui os problemas dessa lista não trabalham eu tive essa mais fácil tudo bem nós estamos aqui para isso então aqui vai ficar 3S de sapato mais 6 menos 16 embaixo eu vou deixar do jeito que está então aqui S mais 3.6 ao quadrado mais 47 sobre 4 já ajeito essa parte de cima ali de baixo quer dizer então aqui dá 3S de sapato mais 10 né desculpa menos 10 perdão menos 10 sobre S mais 3 menos ao quadrado mais 45 sobre 4 e aqui eu vou observar o seguinte olha eu vou fazer isso aqui é 3 vezes S e aí aqui dentro do S eu vou colocar os mesmos 3 meios que tem ali embaixo só que na hora que eu fizesse colocar esse menos 3 meios aqui eu vou ter que tirar ele ok eu vou deixar esse menos 10 aqui do jeito que ele está mesmo já vai fazer sentido porque eu quero chegar então eu vou fazer e aqui esse termo que está aqui 47 sobre 4 eu vou escrever ele assim vou escrever ele como sendo raiz de 47 sobre 2 tudo isso ao quadrado já também vai fazer sentido porque eu estou escrevendo assim na verdade eu estou escrevendo ele assim por causa desse formato né e aí observem o seguinte então agora eu tenho o seguinte olha 3 vezes S mais 3 sobre 2 dividido por S mais 3 meios ao quadrado mais raiz de 47 sobre 2 ao quadrado aí aqui eu vou ter menos menos 9 meios menos 10 vamos fazer a conta aqui rapidinho então menos 9 meios menos 10 isso na verdade é menos né 29 sobre 2 menos 29 sobre 2 então vai dar S menos 29 sobre 2 então aqui eu vou deixar S menos 29 sobre 2 destacado aqui é menos 29 sobre 2 em destaque que é o resultado desse produto com esse menos 10 aqui aqui vezes 1 sobre S mais 3 menos ao quadrado mais raiz de 47 sobre 2 ao quadrado quase 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 olha vamos lá isso aqui já está neste formato aqui correto este aqui está quase nesse formato o que está faltando aparecer aqui multiplicando é o A aqui embaixo eu tenho o A quadrado aqui em cima eu tenho o A mas o A é esse cara aqui raiz de 47 sobre 2 então eu vou fazer o seguinte eu vou multiplicar e dividir por esse cara aqui só para a gente chegar mais perto ainda possível do que a gente precisa a gente vai chegar esse aqui é a nossa primeira parcela essa aqui eu não preciso mexer mais ela já está pronta só precisa mexer um pouquinho na segunda então aqui eu vou multiplicar e dividir por raiz de 47 sobre 2 e vou dividir por raiz de 47 sobre 2 deixa eu escrever aqui 2 de 47 vezes mais de 47 sobre 2 dividido por S mais 3 menos ao quadrado mais mais de 47 sobre 2 ao quadrado pronto agora sim isso que está aqui isso que está aqui é a transformada de Laplace de quem de exponencial de menos 3 t sobre 2 vezes o cosseno de raiz de 47 sobre 2 t de Tatu e isso que está aqui destacado é a transformada de Laplace em a mesma coisa menos 3 t sobre 2 só que vezes o seno tá perfeito com isso portanto eu concluo que a minha função y1 só y1 tá isso aqui foi só para achar um pedaço da solução se eu quiser achar o outro eu vou ter que terminar de resolver o sistema né então isso aqui é 3 vezes exponencial de menos 3 t sobre 2 cosseno de raiz de 47 sobre 2 t de Tatu menos 29 sobre raiz de 47 não preciso simplificar mais do que isso né exponencial de menos 3 t sobre 2 seno de raiz de 47 sobre 2 t então com isso eu achei y1 deixa eu só bater só conferir com o meu gabarito aqui é 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 completamente diferente que que eu fiz errado é completamente diferente onde que eu errei é é é é nossa Jesus já sei onde eu errei gente fiz essa conta toda e tá tudo errado eu errei por conta de um sinal aqui ó não é menos é mais né por que que é mais porque aqui em cima eu já tenho menos como eu tô somando com o de baixo pra cancelar aqui tem que ser mais 4 né deixa só ver se aqui eu não fiz errado também meu Deus aqui eu fiz certo a gente porque por mais cá tá certo aqui embaixo é que eu fiz errado meu Jesus amado então aqui ó ele fica menos 12 ó vai mudar tudo aqui ó vai ficar tudo mais fácil isso que eu tava achando estranho que tava muito difícil perdão pessoal fiz essa conta toda gastei esse tempão todo aqui fiz o negócio tudo errado aqui ó mais 4 não menos 4 como eu tinha escrito aqui vai ficar mais 16 aqui vai ficar menos 12 aqui vai ficar 4 vezes 3 a gente continua com o mesmo aqui vai sair mais rápido tá pessoal vai ser rapidinho aqui então aqui fica g1 vezes s2 mais 3s mais 2 menos 12 aqui c6 é esse aqui claramente né vou fazer rapidinho aqui que é s² mais 3s menos 10 aí se eu olhar pro delta delta 9 menos 4 vezes 10 menos 10 portão tá 49 olha que maravilha tá tudo redondinho que é positivo então tem duas raízes distintas posso achê-las facilmente aqui né então aqui ó só pra achar ficar fácil aqui é g1 vezes as raízes aqui vamos calcular as raízes então a primeira raiz é 5 vai ser menos 3 mais 7 sobre 2 que vai dar 2 e s2 que é menos 3 menos 7 sobre 2 que vai dar menos 5 né tá então aqui s mais 2 s menos 2 vezes s mais 5 que coisa horrível aqui vai ficar 3s mais 2 mais 16 ou seja o g1 aqui ó de s ele é 3s mais 2 mais 16 sobre s menos 2 s mais 5 aqui em cima né escrevendo então é 3s mais 6 mais 22 dividido por s menos 2 s mais 5 aqui eu vou fazer as refrações parciais normais então é s sobre a sobre s menos 2 mais b sobre s mais 5 aqui vai ficar muito mais fácil é aí quando eu recomponho aqui né aqui eu vou ficar com a s mais 5 mais b s menos 2 2 s mais 5 e aqui eu vou ter um sisteminha quase que imediato para resolver né eu tenho que a mais b tem que ser igual a 3 e 5a menos 2b tem que ser igual a 22 e aí aqui se eu multiplico por 2 e somo com a de baixo eu acho então que 7a é igual a 628 ou seja o a igual a 4 se a igual a 4 b igual a menos 1 né certo se a igual a 4 b tem que ser menos 1 para a soma da 3 né tá certo e aí portanto meu g1 aqui ó meu g1 de s ele vai ser a vou deixar assim 1 sobre s menos 2 mais b sobre s mais 5 ele vai ser então 4 vezes 1 sobre s menos 2 menos 1 vezes 1 sobre s mais 5 mas isso aqui ó é a transformada da exponencial de 2t e este cara aqui ó é a transformada da exponencial de menos 5t e portanto o y de t aqui ó é muito mais fácil né 4 vezes a exponencial de 2t menos a exponencial de menos 5t a gente que agora seja correto fiz rápido aqui só para conferir isso mesmo corretinho então para achar o segundo a gente vai repetir o mesmo procedimento então voltando aqui rapidamente para achar o segundo a gente vai repetir o mesmo procedimento só que eu vou ter que multiplicar de cima por 3 vou copiar aqui ó deixa eu a gente achar o y2 então a gente vai seguir o mesmo procedimento só que aqui eu vou multiplicar eu quero cancelar essa primeira parte né como para cancelar a primeira parte eu vou multiplicar essa por 3 positivo vou multiplicar a segunda por s menos 1 e eu somar vai dar procedimento totalmente equivalente né então a gente vai ficar aqui com s mais 2 vezes s mais 1 vezes g2 menos 12 g2 igual a 9 mais 4 vezes s mais 1 tá e aí quando a gente vai fizer isso a gente vai obter o mesmo polinômio aqui vai ficar o mesmo polinômio então aqui vai ficar agora eu já sei né que g2 vezes s menos 2 vezes s mais 5 igual a 4s mais 13 tá e aqui a gente faz frações parcials de novo né agora eu vou fazer mais rápido porque a gente entendeu qual que é o procedimento depois de fazer um monte de coisa errada aqui a gente vai chegando no certo s mais 5 isso vai levar a gente para o seguinte sistema vou copiar aqui para a gente chegar mais rápido a mais b igual a 4 e 5a menos 2b igual a 13 tá e aí a gente para resolver segue o mesmo caminho né a gente clica aqui por 2 e soma com o de baixo para a gente obter que 7a é igual a 8 mais 13 21 ou seja a igual a 3 tá se a igual a 3 então b igual automático porque a soma tem que dar 4 né e aí portanto portanto nosso g2 de s aqui que vai ser então a sobre s menos 2 mais b sobre s mais 5 vai ser então 3 vezes 1 sobre s menos 2 mais 1 vezes 1 sobre s mais 5 e neste caso em particular vai ficar então é posso que eu veja direto aqui né isso aqui é transformada de 3 vezes a exponencial de 2t mais exponencial de menos 5t e portanto y2 aqui de t ele é ele é 3 e de 2t mais exponencial de menos 5t e a gente tem aqui a resposta tá então depois de fazer essa conta toda errada aí quero resumir o procedimento então a gente vai aplicar transformado em cada uma das equações vai resolver o sistema linear né o sistema linear que a gente for obter que é um sistema puramente algébrico ele vai a gente vai deixar de ter aquelas derivadas quando a gente faz isso a gente precisa inverter as transformadas de Laplace eu tinha feito errado a gente demorou meia hora pra fazer um problema podia ter sido feito mais rápido é é isso então faz parte também do processo né a gente enxerra certa toda vez beleza mas é isso pessoal por hoje por hoje eu gostaria mesmo só de fazer isso então espero que não tenha ficado sei que eu me atrapalhei deve ter ficado um pouco confuso a princípio mas entenda que o procedimento é algoritmico mesmo então é um passo a passo a gente aplica a transformada de Laplace depois que a gente aplica a transformada de Laplace a gente vai ter um sistema linear normal usual desse que a gente aprende no ensino médio etc a gente resolve esse sistema linear fim dado a solução do sistema linear a gente inverte as transformadas de Laplace e aí a gente acha as funções equivalentes e aqui portanto a gente achou que a nossa solução o y1 o y2 essa função aqui e o y1 essa função aqui essas são o par de soluções que resolvem o sistema de ideal beleza e é isso e aí na próxima aula a gente fala sobre a equação de Ayla-Cochit e a gente mata esse bloco aí o perúntico bloco do beleza pessoal desculpa a confusão aí acho que faz parte também né é isso obrigado pela compreensão é bom né a gente como disse a gente não acerta sempre né de vez em quando a gente passa